Computador e acesso à internet de graça para quem vive em áreas rurais. É o programa Casas Digitais, que este ano, com as novas unidades a serem instaladas, vai beneficiar mais de 23 mil famílias. Débora tem 15 anos, mora na área rural de Planaltina, região que fica a cerca de 90 quilômetros de Brasília. A estudante não tem computador nem internet em casa, e por isso sempre estuda e faz os trabalhos de escola em um ponto de acesso comunitário, conhecido como Casa Digital, que fica pertinho de onde ela mora. Fica difícil ir para a cidade, para pesquisar, e aqui é bom, eu venho para fazer trabalho, tarefa. A Deilson, de 18 anos, também frequenta diariamente o local. Todas as noites, depois de trabalhar no campo, vai até a Casa Digital para estudar. É bom fazer pesquisa de trabalho de escola, fazendo trabalho físico, matemática. Os computadores e os pontos de internet que existem nas casas digitais espalhadas por todo o país são fornecidos pelo Ministério das Comunicações. O investimento médio em cada unidade é de 16 mil reais. A escolha das comunidades beneficiadas com o projeto é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já as instalações físicas e a manutenção do local é de responsabilidade das comunidades beneficiadas. Em todo o país, existem 132 locais como este, as chamadas casas digitais. A ideia é garantir o acesso à internet para quem vive na área rural. Atualmente, cerca de 5 mil famílias são atendidas pelo programa. Neste ano, vão ser implantadas novas casas digitais. E o número de famílias beneficiadas na área rural vai chegar a mais de 23 mil. Todas as comunidades atendidas em 2013 já foram selecionadas. Nós estamos implantando novas 456 territórios digitais que farão atendimento a novas famílias. E ao total, nós vamos implantar, portanto, 589 casas digitais e iremos beneficiar mais de 23 mil e 500 famílias. Isto contemplará todos os estados do nosso país. Para mais informações sobre o programa Casas Digitais, você pode acessar o site do Ministério das Comunicações e também o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.